A saudade é potra chucra quando vem botar de apar O peito veio um palanque mas é bravo segurar Vou lhes contar de uma história que comigo aconteceu Foi no romance de baile que esse taura se perdeu Quando entrei na sala eu olhei pro lado ela tava lá De vestido novo, flor no cabelo pra me atentar Eu sou caprichoso e tenho uma estampa de gauchão Faz tempo que ando na estrada buscando dona pro coração Sabe meu compadre foi bem assim que se a sucedeu Foi um opaite de olho dela firmou no meu Pra um dedo de prosa cheguei mais perto e me apresentei Aprender a linda eu pensei comigo, me consagrei Ela disse moço, tu era aquilo que eu mais queria Se vê nessa estampa cinquenta quadra de seis maria Eu não disse nada, matei no peito e me fiz de louco Depois de firmar o romance eu conto que tenho pouco Depois de firmar o romance eu conto que tenho pouco Fui buscando a volta, danzei um pouco até que eu falei Eu sou pião de estância, tinete bueno, ganho por mês No fundo de campo eu ergo um rancho pra te abrigar Tenho um coração cheio de carinho pra te entregar Foi aí que eu vi que eu tinha metido mal o cavalo Aprenda interesseira era das ligeiras e me deu um pialo Me largou de soco e eu num sufoco meio abobado Me agradei da China quando percebi tava apaixonado Ela disse moço, tu me desculpa mas tô saindo Papai é uma fera pra me buscar, diz que já vem vindo E me aconselhou que eu não desse seca pra qualquer um Ainda mais quando se trata de um jinetinho comum Ainda mais quando se trata de um jinetinho comum Assim terminar o relato e esse fato me atrapalha Ando meio cabisbaixo, curpa de um rabo de saia Sigo firme e ginete, ando levando a vida por todos os trocos Sei que não tem volta mais de saudade, ando quase louco Sei que não tem volta mais de saudade, ando quase louco Sei que não tem volta mais de saudade Ando quase louco